Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira no bairro Santana, em Manhuaçu. Durante um patrulhamento, o suspeito, ao perceber a presença da Polícia Militar, ele entrou em um bar tentando fugir da abordagem, é o que diz a ocorrência policial. Com ele foram encontradas 13 pedras de crack e dinheiro. Na casa do suspeito em Santana, do Manhuaçu, foram localizadas mais 9 pedras de crack, 25 porções de cocaína, balança de precisão, telefones celulares. A avó, do suspeito, de 73 anos, foi encaminhada a uma delegacia, uma vez que no imóvel haviam drogas escondidas em pontos que apenas a idosa tinha acesso. Mas o que é isso? O que é isso, gente? Os dois foram presos e encaminhados para a delegacia, né? Que coisa! Neto e avó presos por tráfico de drogas. Nossa, que coisa! É, gente, não tá fácil, não. É, gente, não tá fácil.